Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida, meu nome é Najalou e hoje vamos falar sobre o ego. O que é o ego? Pra que serve o ego? E por que a pessoa narcisista age da forma que age, causando danos, destruições por onde passa. Quem tá aqui pela primeira vez, espero que venha fazer parte do canal, que puxe os outros vídeos pra entender melhor. Lembrando que aqui não dou diagnóstico de pessoa narcisista, somente um profissional da área de saúde, qualificado, pra poder fazer esse diagnóstico, não é? Coisa que narcisista, claro, que não vai buscar, a não ser que seja em benefício próprio. E também não é doença, é um padrão de comportamento. Todos nós temos nossos padrões de comportamento. Mas tem uma diferencinha aí, que vocês vão entender hoje, entendendo sobre o ego, que muitas pessoas não sabem o que é o ego, como ele funciona, pra que serve? E como poder usar isso da forma correta? Quer saber um pouquinho mais? Pra você entender se a pessoa tem esse comportamento, se é uma pessoa, né, com padrão narcisista? Gente, só puxar no Google o DSM-5, tá? Lá tem vários, vários tipos de coisas pra diagnosticar, pra poder ter um conhecimento. Não vai estar completo ali, que claro, quem pode analisar isso é um profissional da área da saúde mental, como eu falei anteriormente. Mas dá pra vocês terem, assim, uma noção do que é isso, puxando o DSM-5. É uma ajuda, porque muita gente acaba até duvidando do que a gente fala. Mas, independente, nosso trabalho é ajudar a vítima, ex-vítima de narcisista. E vocês têm que compreender sobre o que é uma pessoa narcisista. E como eu sempre falo, a pessoa narcisista oculto é o pior. É o mais mascarado, mais difícil de identificar, devido a mostrar-se pessoas do bem. Ok? Então, vamos lá. Pra que serve o ego, gente? O ego, ele é muito importante pra nós. Ele é importante pra que nós tenhamos o senso da nossa realidade. Mas o que o ego busca, sempre o prazer, a satisfação, os desejos. Mas você tendo compreensão sobre o que é o ego, a função dele, é pra você saber a sua individualidade. Eu, aqui. O outro, é ali. E tá tudo bem? Quando estamos equilibrados, nós entendemos isso. Mas o que, como é o ego da pessoa narcisista? O que que faz essas maldades todas e nada sente? Devido ao ego, ser algo que só busca o prazer, a satisfação, o desejo, o narcisista é movido por isso. Ganhos, querer ser exaltado, bajulado, visto como o centro das atenções. E no narcisista, ele criou o que nesse ego? Uma barreira onde não pode ser atacado. Porque ele causa dor. Quando você busca o prazer, o desejo, o que que a gente sente quando a gente não consegue? Frustração. Quando a gente é rejeitado, abandonado, machucado. Por isso que ficamos nessa dor persistente. E não saímos da dor da rejeição, queremos provar, queremos ficar atrás da pessoa. Queremos estar num ambiente onde está ruim. Por quê? Porque o narcisista, quando conhece alguém, o que que o narcisista faz, gente? Bombardeio de amor. Satisfaz o ego de com quem ele está se relacionando, com quem ele está conhecendo. E isso vai ser, vai ter, né? A pessoa vai ter o quê? O seu desejo atendido, afinal de contas, eu conheci a pessoa maravilhosa que eu tanto queria. Satisfação. Alegria. O prazer de estar ali com alguém que está do meu lado, que realmente agora veio pra me completar. Sendo o quê? Ninguém completa ninguém. Nós podemos agregar na vida do outro. Nós temos que ser completos. Mas a maioria das pessoas, como todos, não é? Passaram por muitas coisas na vida. Tanto você quanto a pessoa narcisista. Isso não muda. Todos nós passamos por experiência. Principalmente nós que somos adultos, não é? Temos uma carga grande aí. E a pessoa narcisista, por ter passado ou se sentido em algum momento, abandonado, rejeitado, maltratado, O que que ele criou? A barreira no seu ego, onde a dor não será mais afetada. Nada que vá contra o desejo realizado. O prazer. O narcisista tem uma frieza. Ele foi se administrando nisso. Ele veio treinando isso desde a infância. Então, qual é o melhor caminho? Machucar o outro. Tirar proveito do outro. E eu fico sempre me sentindo muito bem. Ao contrário de uma pessoa do bem, com empatia. Porque o narcisista não tem empatia. O narcisista só vê na outra pessoa o que ela tem a oferecer, não importa o que seja. Como eu disse, puxa outros vídeos pra vocês entenderem melhor. Então, a diferença do ego, do narcisista e de uma pessoa com empatia, é o que, gente? Independente, ambos vão lutar contra a dor. E não sentir aquela dor. Muitas vezes, pelo ego, vai querer o quê? Provar algo. Vai querer correr atrás de algo independente se isso está machucando. Se isso vai continuar causando danos. Mas a vítima, ela fica presa nessa dor devido o narcisista lá no início ter causado tanto bombardeio de amor, ter se mostrado uma pessoa de confiança, do bem, viciou, alimentou esse ego, né? Você sentiu ali o máximo, né? Porque o narcisista coloca num pedestal no início. São só elogios. E depois, ele faz o quê? Arranca isso da vítima. Então, novamente, o seu ego é afetado. Vem a ferida, ela é aberta. E pelo ego, a vítima vai ficar constantemente, por isso que passamos pela fase da abstinência, onde dói o que dói, na verdade, além das emoções, dos sentimentos que a gente está, mas isso tudo foi movido pelo ego que foi machucado. Ele foi atacado bruscamente. E mesmo a pessoa dizendo, não te amo mais, não te quero mais, machucando, ofendendo, a vítima, mesmo assim, fica ali rastejando. Mas é pela dor da satisfação de querer essa pessoa próximo, independente do que ela faça, porque ela acostumou com aquilo. O narcisista, não. O narcisista se tornou um narcisista exatamente porque o ego dele precisa ser preenchido somente com o prazer e os desejos realizados. A vítima, pessoa com empatia, o que ela faz? Mesmo passando pela abstinência, por essa dor que é profunda? Conforme ela vai ali se mantendo à distância do narcisista, ela vai entendendo que essa pessoa faz mal pra ela. Ela vai lutar contra essa dor e vai começar a ver o quê? A realidade que essa pessoa, esse relacionamento, seja familiar, seja o que for, só causa mal pra ela. Por quê? Em vez dela buscar pra ela, ela fica presa na dor, indo atrás do que é ruim pra satisfazer, só pra dar ali aquele alívio, não é? Porque a pessoa narcisista vai continuar machucando sempre. E a vítima, pra evitar sentir a dor, vai aceitar os abusos. Por isso que muitas permanecem. E quando sai, aceitam de volta. E pro narcisista, é o quê? O prazer dele, a satisfação de que a vítima ou a ex-vítima, independente do que ele faça, com quem ele esteja, porque são várias vítimas, como nós falamos, ele continua ali naquela satisfação de que essa pessoa parou a vida e está aí pra ele quantas vezes quiser. E quando precisar, que essa pessoa mesmo, dolorida, vai tentar o quê? Salvar. Achar que o narcisista vai se arrepender. Achar que o narcisista vai devolver tudo o que tirou. E essa vítima, pela dor, fica presa ali achando que tem que salvar, que tem que ajudar, que tem que perdoar. Não, que uma hora... E passa anos e anos e anos e ela fica ali, sofrendo, pra não enfrentar a dor. Ganhou consciência, conhecimento. A tendência é o quê? Se dar o antídoto. Ir contra esse ego. Esse ego de querer ficar provando que a pessoa mentiu pelas difamações, pelas traições, pelo machuco que causou. Entendendo o quê? Pô, tô aqui querendo provar o quê pra quem? Tô aqui aceitando o quê? Que é quando a vítima toma consciência e começa a pôr os limites, que é o que a gente fala. Narcisistas precisam de limites, mas tem que ser limites coerentes. Limites firmes. Onde o não é não. E não dizer sim somente por quê. Se você disser um não pra narcisista, onde você afeta? O ego do narcisista. Então, muitas vezes, eles insistem e vencem a vítima pelo cansaço. E a vítima com dor. Não, mas eu não vou magoar. Não, mas eu não vou machucar essa pessoa. Mesmo que ela está sendo machucada. Com a diferença, a vítima quer realmente algo do bem. Ela quer construir. Ela quer realmente que esse relacionamento dê certo. Ela quer que essa pessoa enxergue o seu valor. E o narcisista se aproveita disso. Por isso que quando uma vítima faz o contato zero. Ou fica firme ali, num pedra cinza, se precisar, mesmo sendo familiar. Onde ela não vai deixar de fazer o que ela tem que fazer pra ela. Onde ela vai realmente satisfazer o seu ego com o quê? Com coisas boas. Buscando pra si. Ela vai se sentir leve. E ela vai entender o quê? Não preciso dizer sim. Eu não preciso estar naquele ambiente. Eu não quero ir. Eu sei que vai me fazer mal. É onde a pessoa narcisista, mais uma vez, o quê? Como assim? Como assim não vai vir? Como assim não quer estar comigo? Como assim não quer mais saber de mim? Você afeta o ego do narcisista. Aí ele sente essa dor. Todos nós, gente, passamos por experiências dolorosas. Todos nós temos internamente dores. Dores que devem ser enfrentadas. Enfrentando essas dores, enfrentando tudo isso, você vai começando o quê? Tendo o seu autoconhecimento. E você vai começar a não dar mais importância à maldade do outro. Porque você vai ganhando resistência e entendimento. Vai vendo a frente. É onde o ego saudável, real, está sendo usado. Da forma certa. Não é mais atingido com facilidade. A pessoa deixa de se sentir alguém dependente emocional. Tem autoconfiança em si. Aí entra também o amor próprio. E ela toma as decisões assertivas. E é isso que o narcisista não quer. Porque uma vítima forte, uma vítima consciente, o narcisista vai ter que enfrentar essa dor dele. Independente com quem esteja, do que esteja mostrando. A dor está latente lá. Porque como assim a pessoa saiu da minha vida? Uma hora vai ter que vir atrás de mim. O narcisista fica sempre nessa expectativa que uma hora a ex-vítima vai ceder. Não importa o tempo que passar. E caso a vítima não ceda, que é onde falamos também que o narcisista pode fazer o Wolverine para testar a vítima e ver como o tempo passou. Essa vítima já se reconstruiu. Ah, já esqueceu. Ah, agora de repente podemos ser amiga. Ou então eu vou comendo pelas beiradas e tentando acessar novamente a vida da vítima. Mas não é porque se arrependeu, porque viu o seu valor. É porque o narcisista quer novamente ferir e atacar o seu ego. Machucar você para ver se não ficou ali alguma feridinha onde ele pode dar uma cutucada e novamente você cair e destruir. Então a cada Wolverine, a cada nova chance que você dá para uma pessoa narcisista, como eu disse, independente do âmbito, independente se é família ou amigo ou seja o que for, um narcisista dentro dele, ele tem uma raiva e um sentimento de vingança. Onde ele vai novamente ver como você está e entender e tentar descobrir sobre você para novamente usar qualquer fraqueza que perceber, porque eles têm a visão ampliada e atacar novamente e você cai de novo e você entra na dor. Então o ego, ele é fundamental para todos nós. Ele tem ali a sua parcela de importância e, claro, ele vale ouro. Ele não tem como viver sem ele, mas você precisa aprender a domar o seu ego e não deixar o ego com o seu sentimento, seja de vingança, seja de você querer suprir ele com algo que te faz mal. Quando você compreende isso, o seu ego, ele vai agir somente no lado real. A realidade está aqui. Eu espero que tenha dado para compreender, senão vocês busquem mais informações sobre isso e que vocês entendam que não tem o que faça com que um narcisista mude. Por isso que um narcisista, ele só faz maldades, por isso que o narcisista não importa o que ele causa. Ele quer se sair como vencedor, porque o ego dele exige isso dele. A dor do narcisista não pode ser afetada de jeito nenhum, que é onde o narcisista vai entrar no desespero, no pânico, a frustração vai gritar e ele vai ver quem é ele realmente, porque ele sabe que ele é uma pessoa ruim, que é uma pessoa mal caráter, ele sabe que por onde ele passa ele causa destruição e vai fazer de tudo para conseguir o que quer, seja financeiro ou sei lá mais o que, só que entendam o prazer e a satisfação de cada pessoa, gente. Não está no que se tem, é no que se é. É o seu ser, ser para ter. Seja alguém importante para você, seja alguém que construa para você, se respeite e crie você agora um escudo onde as suas dores, as suas feridas cicatrizam. E lá na frente, ou sei lá, espero que hoje também, espero que vocês deixem aqui no comentário, as pessoas não consigam mais afetar e abrir aquela ferida. Vocês tenham curado cada uma delas, seja de rejeição, seja de abandono, seja de maltrato, seja de alguém que não te apoiou em algum momento. E é assim que você vai se curando e vai claramente entendendo que não é qualquer pessoa que deve estar com você. Você entendendo isso, você vai ter uma visão mais ampliada, um ouvidinho aí mais ligado, né? E você vai compreendendo como as pessoas agem, onde tem bandeiras vermelhas, porque o narcisista deixou várias bandeiras vermelhas, infelizmente sem conhecimento, acabou entrando nisso, mas após passar por pessoas narcisistas, não tem outra forma, você fica mais resiliente, você fica mais firme. E entende que existe trigo, que é você, e existe o joio, o joio vai tentar confundir as pessoas, quem é o trigo. Espero que o vídeo tenha contribuído, gratidão imensa, e venha também fazer parte aqui, se inscrevendo, curtindo, compartilhando com quem você conhece, que de repente precisa. E deixa aqui, como eu disse, o comentário, não é? Um beijo no coração de todos vocês, e até o próximo vídeo.